Para a internet, para o Youtube, o direto, aqui da casa mais famosa de lado nenhum. E é assim que eu introduzo este meu programa, que hoje quis chamar Pergunta e Responde ao Pedro Frias. Isto é, vocês podem fazer as vossas perguntas, mas eu também vou fazer algumas perguntas que gostava que vocês respondessem, se não se importarem. Sobretudo e mais alguma coisa, ao fim e ao cabo, já sabem que os comentários são postos no Youtube, é no Youtube que eu respondo. Podem também entrar em contacto com o programa, através do Skype Pedro Frias TV, que eu já estou neste momento online e que já estou a ver, pelo menos aqui, 3 pessoas online, 4 se contarmos com o Skype Test Call, que também aparece ali online. Não sei se vocês já experimentaram a ligar para o Skype Test Call, para ver se responde, mas se não experimentaram, podem fazê-lo, que também é muito giro. Bom, vou começar por pôr aqui, partilhar com vocês, um bocadinho de um vídeo que eu tenho, porque ao fim e ao cabo, faço estes direitos para promover a minha música, porque a minha carreira musical precisa de divulgação. Gostava de saber aqueles, a primeira pergunta que eu tenho para vocês, enquanto vocês não me fazem também perguntas, que é de todos os meus vídeos que eu tenho no meu canal musical, qual é o vídeo favorito? E já agora, porque o vosso feedback é importante, e portanto eu gostava de saber, vamos lá ver se eu consigo aqui partilhar o ecrã, isto é o que é, partilhar a janela selecionada. Portanto, vocês estão a assistir e a ouvir Classic Guitar Improvisation. Era fixe que vocês não ouvissem os comentários, não é? E aí 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 Então é assim, acabando o tema, já tenho aqui uma carrada de perguntas, porque isto é espantoso. Ontem o meu pai assistiu a um vídeo teu e nunca mais parou, viu quase todos os dias, foi obrigado a dizer que tinha uns e-mails para ver, para eles irem embora. Epá, então não deixaste o teu pai ver todos os vídeos que ele queria ver. Agora a minha pergunta Tu tens pena dos nossos atletas portugueses que estão a ser corridos a torta direita dos Jogos Olímpicos, achas que deviam ter mais apoio e melhores condições para treinarem? Sim, eu já falei isso em um dos meus vídeos que eu agora faço, que é um minuto por dia. E tenho pena realmente que, porque eles fazem milagres, na minha opinião, com as condições que têm para treinar no ano, porque não se apoia muito o desporto, em muitas modalidades. Termos assim, hoje por exemplo, os atletas de ping-pong fizeram uma excelente prestação. e, portanto, eu acho que podiam ter muito mais condições. Mas cultura e desporto olímpico não é coisa que em Portugal se apoie, muito infelizmente. Pode ser que isso mude. Vamos passar já aqui para as próximas perguntas. Isto é assim, vocês ouvem este barulho? É a minha filha. Se ela, entretanto, acordar, eu tenho que ir ali assisti-la, pôr a chucha ou qualquer coisa, porque... Eu tenho que fazer duas, três coisas, tenho que fazer multitasking, porque enfim... Portanto, olé, façam as vossas perguntas, o tema de apoio à seleção. De onde surgiu a ideia dos minutos do teu dia? Pergunta o Borlinha. Epá, pensei de fazer um minuto por dia, por isso é que o vídeo corta, porque a piada é essa, eu ia dizer qualquer coisa e o tempo acabou. Acabou-se o tempo. O pessoal não gosta, há pessoal que não gostam, mas enfim... Também, enfim, não se pode agradar a todos. Acho que o pessoal depois vai perceber a piada daquilo, porque não fica nada por dizer. Eu que invento qualquer coisa e depois... O que eu acho estranho é aquilo que eu não. E pronto, a piada é essa. O pessoal primeiro estranha, estranha e depois entranha-se. É assim o ditado. Já te alguma vez aventuraste pelo heavy metal? Pergunta o Alex Sarr, Alex Star, não sei, os nomes são um bocado complicados de se dizer. Sim, eu adorei, quando fui adolescente, o meu grupo favorito era Halloween ou Halloween, que é um grupo espantoso. Adorava Iron Maiden, tocava na guitarra muitas dessas coisas, também porque já é a guitarra elétrica e adorava imitar o vocalista dos Halloween, como é que ele se chamava. Acho que é o Michael Kiss, se não estou em erro, se não estou a confundir com outro. E portanto sim, eu gosto de quase todos os estilos musicais, pelo menos aqueles audíveis. Como tens tempo... é uma boa pergunta, do Henrique Diniz, este percepes ou não? Como tens tempo para fazer todas essas coisas? Fazer vídeos, trabalhar, etc? Epá, não durmo. Pronto, basicamente é sem essa, não dormir. Não, dá tempo de fazer tudo. Eu descobri por acaso desde que nasceu a minha filha, a minha filha tem neste momento 10 ou 11 meses, faz dia 5 de setembro um ano, que comecei a aproveitar muito melhor o tempo, porque antigamente tinha tempo a mais, acho eu. Mas pronto, de verão também toco mais vezes e pronto, tenho que tentar conciliar estas coisas. Um minuto por dia, foi a maneira como eu arranjei de fazer vídeos sem que... Pronto, por exemplo, vídeos musicais não tenho conseguido fazer porque envolve outro tipo de trabalho, porque ele sai para tocar e depois volta e enfim, e não dá muito para fazer tudo, tudo, tudo. Tenho também escolher as coisas que consigo fazer para que as faça com alguma qualidade. Gosto dos minutos por dia porque eu gravo aquilo no meu iPod e pronto. Ora, temos aqui já uma resposta. Fire Dance é o meu vídeo favorito, deve ser por causa da rapariga que está lá a dançar com o fogo toda descascada. A próxima pergunta, o que fazes da vida, qual é a sua previsão? Sou músico, sou músico e artista, compositor. Tenho o meu outro canal que mostra isso mesmo. Este canal de diretos e de vídeos estúpidos, que não tem outro nome, foi uma coisa que eu comecei em Abril por pura frustração de não ver o meu valor reconhecido. Isto não é nenhuma arrogância, se a pessoa também não conhece o seu próprio valor, também não anda aqui a fazer nada. Eu acho que também não tenho feito muitos vídeos musicais porque acho que todos os vídeos musicais que eu tenho no outro canal, para quem se ter ao trabalho de ver e de analisar todo o tipo de músicas que eu já compus, acho que é um ótimo cartão de visita. Portanto, agora estão lá os vídeos, quando Portugal quiser me dar algum valor dá, se não der entretanto pode ser que eu me vá embora. Não gostava, gostava de ficar aqui, mas entretanto, pronto, a pessoa também tem que fazer qualquer coisa, não é? Próxima pergunta para vocês, que é também relacionada aqui com a minha música. Quero saber o que é que vocês acham do projeto do Pedro Frias Band e quero opiniões sinceras, se puderem. Para quem conhece ou quem não conhece, também pode ir conhecer e ir lá ao meu canal de música e ver lá o que é que está lá. Os vídeos estão lá, as músicas estão lá. Ora, próxima pergunta, ainda um comentário que é, eu falo como guitarrista de metal, vê aí o meu canal. Ok, eu vou espreitar o teu canal agora, agora não posso também. Gostas do Slash? Eu Slash altamente, meu. Slash que é aquela cena que um gajo está a escrever uma frase ou um site, faz não sei quem, não sei o que mais. .com, Slash, tal, tal, tal. Não, eu gosto do Slash. Qual é a marca do teu PC? Neste momento tenho um Macintosh de 27 polegadas, que é uma maravilha, porque para trabalhar a gente precisa ter uma máquina assim. Vale bem a pena o investimento. Eu tinha comprado um computador com 4 GB e aquilo não servia para fazer vídeos, não servia para fazer nada. Este consegue aguentar isto tudo que está a passar aqui agora, na boa, sem crash. Só se a internet falhar, porque não tinha respeito ao computador, impecável. Qual é o teu clube? Outra vez, perguntam sempre. Epá, eu simpatizo com o Benfica, mas não sou muito doente por futebol. Lol, não foi nada, diz eu, diz o Ferreira. O meu está, não percebo. Ganhas muito em ser músico, não deves ganhar porque cá em Portugal não dá muito valor. É pá, a pessoa tem que fazer mil coisas dentro da música. Felizmente, eu não sei, tenho não sei quantos repertórios, não sei se tenho para aquilo livro um desses repertórios, mas tenho que estudar coisas com guitarristas de guitarra portuguesa, tenho que estudar com uma cantora, tenho que estudar o repertório de outra coisa, tenho outro grupo, tenho outro grupo, tenho o meu grupo, tenho os meus originais. Enfim, tenho que saber os repertórios de muita gente, tenho um fadista, tenho um grupo de música popular portuguesa. E pronto, e consoante aquilo, e às vezes vou tocar sozinho, outras vezes vou tocar com pessoas. E é assim que a gente tem que fazer pela vida, porque se fizermos só um tipo de produto, um tipo de trabalho, é muito difícil. E claro que aqui no Algarve, de verão, trabalha-se bastante, mas de inverno fui. Não é nada fácil. Vou avançar aqui com perguntas. Never gonna give up, never gonna let you down. Ok? O meu pai está a ver-te, pergunta é, quando é que das um concerto aqui em Terras de Boro? É para quando a Câmara de Terras de Boro ou de Braga me contratar, por alguma razão. Nem agentes. Uma vez, eu vou contar aqui uma história que isto é real, por acaso era para fazer um vídeo já a contar estas histórias, mas não tive ainda tempo. Que é, eu telefonei para uns agentes, porque disseram Ah, tu precisas de um agente que te venda por aí e divulga o teu trabalho. Eu disse, tá bem. Então deram assim um livro, um calhamaço de Bada Grande com vários agentes que eu telefonei para alguns. E eles sem saberem o que é que se tratava ou quem eu era, a maior parte deles que me disseram foi Tenho o catálogo cheio. Tenho o catálogo cheio. Eu nunca percebi muito bem o que eu queria dizer, mas A maior parte deles diziam que já tinham os artistas, que coisa, e todos eles vendem o Rui Veloso, todos eles vendem os Represas, todos eles vendem chutos, todos eles vendem os mesmos artistas. E pronto, e deve haver para aí agentes, mas até certo ponto ir a câmaras tentar vender espetáculos. Tentar arranjar agentes chega a ser tão, como é que se diz, desprestigiante para um artista que uma pessoa chega a um ponto e diz assim, não eu vou é para casa e vou compor e fazer aquilo que sei fazer. E quando alguém me bater à porta e dizer, olha, vens tocar aqui ou vens tocar além, logo vou, porque isto já toquei em vários palcos, obviamente, já fui a câmaras, algumas coisas, mas mais aqui na minha localidade, em Lagoa, que me apoiou, já fui Cabeça Cartaz, já fui ali a Zambujeira do Mar, já fui a Viana do Alentejo, mas por acaso eu, de vez em quando, lá me contratam um espetáculo, mas pronto, é isso. Não passa disso. E o que é que eu vou fazer? Acho que os grupos que andam a correr aos festivais são sempre os mesmos. Há festivais de música do mundo que eu devia estar lá a tocar, mas também, às vezes, tentem citar um contacto a outro, mas acaba sempre por ficar, não sei como é que ele funciona, não sei se é por cunha. Só a FAR, eu fui para aí umas 10 vezes, a FAR, à Câmara de FAR, tentar vender lá para o Teatro Letras e para o Teatro Municipal. Mandam sempre aquele e-mail da praxa e tal, se a gente depois precisar, a gente contacta. Mentira, não contactam nada e pronto. Ok, avançando. Quando vai ser o próximo directo? Não sei, quando tiver tempo. Eu era para fazer ontem, mas depois tive que trabalhar e, portanto, os directos são sempre pronto. Ok, o Bonsigua, PT. Tenho 17 anos, ouço-se rock, GNR, Foo Fighters e faz-me confusão o estilo de música que os meus colegas ouvem. Aquela música de computador. Tu com música consideras essas músicas, músicas, penso eu, António. Epá, é assim, às vezes quando os DJs dizem que vão tocar, às vezes há DJs que conseguem, através de samplers, fazer coisas muito interessantes, porque eles sabem como mexer e aquilo não é fácil quando se faz assim. Mas também há muitos DJs que querem pôr música. Música atrás de música. Aí, a minha filha. Já sabem que se ela acordar tem que ir ali. Mas não, ela às vezes mexe-se a roda e aí que ele faz aquele barulho. Ah, tem que ir. Então, pessoal, vamos ouvir aqui uma música, enquanto eu vou aqui só pôr-lhe a Xuxa. Até já, pessoal. E aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?